Amigo, tava aqui e é, gravando né e aí eu resolvi fazer um vídeo acerca dessa minha bomba porque turma volta e meia aparece alguém aí que a bomba estourou a mangueira ah, que não pode virar assim isso, aquilo falei, turma, tá aqui essa bomba da equipe da turma aí que eu conheço que hoje a maioria todos já migraram pra PCP é, a primeira pessoa que comprou a primeira bomba foi o nosso amigo assim, que a gente conhece, turma, não tô dizendo que esse caso, você teve PCP primeiro que eu, eu não me recordo é foi o Snipe Carcará que teve o problema com ele da bomba depois eu comprei logo a seguir, e foi essa aqui a primeira bomba, e tá hoje, só perdi a manobra dali até hoje tá intacta intacta, nunca troquei manômetro manômetro tá funcionando até hoje nunca troquei mangueira, tá até hoje só troquei oringues oringue então a minha bomba tá aqui a da SINP 3 estágio tá aqui até hoje funcionando como eu sempre falo pras pessoas, pros amigos ó deu, tem gente que fala dá 50 bombadas e para eu não dou nem 50 bombadas deixo ela aberta para se tirar mais rápido e depois de 10 minutos 20 minutos depois 20 não 10 minutos eu vou lá e faço o processo vou enchendo aos pouco entendeu, então tem pessoas que quer encher de vez encher de vez não respeita as normas de segurança e com isso acaba estourando essa mangueira acaba estourando a bomba entendeu e esses acidentes pode ser evitado de que forma respeitando sempre as normas de segurança começou a encher percebeu que ela aqueceu esse pé é pare faça sangria não deixe pressurizado não deixe que é perigoso entendeu se você começou a bombar ela não quer ir mais não insista não bote teu peso todo aqui em cima não bote porque se ela não está indo mais porque alguma alguma falha está acontecendo no mecanismo se ela não encheu não completou ainda aqui até chegar no no amarelo aqui alguma coisa está de anormal então se você perceber pare é sempre os manômetros da bomba estão dando defeito essa garrafa HPA a maioria deles todos travam sempre acompanha pelo da bomba que são muito bons é difícil esses monômetros dar defeito confira direitinho está aí a minha bomba eu acreditei mais de dois anos de uso está intacta até hoje então vou trocando um filtro faço alguma lubrificação aqui mesmo está precisando fazer limpeza só que eu não estou sem tempo está muito sujo está muito sujo tem que fazer limpeza desmontar tudo e limpar e lubrificar outra coisa a lubrificação tem que ser feita com óleo de silicone ou graxa de silicone não com outros derivados de petróleo para não acontecer o aquecimento uma explosão entendeu está aí um videozinho rapidinho só para falar que a vida útil da sua bomba é você quem faz se você saber usar você vai ter ela trocando a minha a minha já tem mais de dois anos de uso está intacta nunca troquei essa mangueira só o ring já troquei duas vezes o ring e o filtro que sempre sempre está trocando somente isso respeitar as regras as normas de segurança esquentou pare não continue ficou duro para baixar pare verifique o que está acontecendo está aí um videozinho rápido é 99 99 não 90% dos incidentes que acontece tanto com bomba como com carabina PCP são erros humanos as pessoas não seguem as normas as regras as pressas querendo encher tudo de vez o cara quer encher um cilindro por mais que seja pequeno de vez não tem que se esquentou pare está aí um videozinho rápido se inscreva comente deixe joinha e junto somos fortes forte abraço tudo verdinho Arnambu está cantando e aí e aí